Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos, hoje quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio pelo Banestes. E quem é o Banestes, pessoal? Banestes é o Banco do Estado do Espírito Santo, é uma sociedade anônima de capital aberto e economia mista que foi criada em 1937, é um banco múltiplo controlado pelo Estado, tem a maior rede bancária do Estado do Espírito Santo, única instituição bancária com agências em todos, 78 municípios capixabas, 868 pontos de atendimento, terceiro TRI 2021 manteve relacionamento com a base de mais de 1,2 milhões de clientes, mais de 10,6% do crescimento PF em 12 meses, em 904, mais 904 mil contas correntes, mais de 620 mil contas poupança, algumas empresas controladas, Banestes Seguros SA, Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários SA e Banestes Anunciadora e Corretora de Seguros, Previdências e Capitalização Limitada. No Estado de Investes, cotação de fechamento de ontem R$ 5,00, mínima em um ano R$ 4,58, máxima R$ 5,27, 6,87% de dividend yield nos últimos 12 meses, período que acumulou aí pequena desvalorização de 0,79%. O anúncio contempla aí pagamento de juros sobre capital próprio mensais, no valor de R$ 2,00 por ação ordinária ou preferencial. Ação ordinária, BEES3, de melhor liquidez, fornece novos indicadores de status investe. Ação preferencial, BEES4. O primeiro pagamento desse JCP mensal tem data com 31 de janeiro de 2022, segunda-feira passada, ontem foi a data X, primeiro de fevereiro, pagamento no dia 3 de março de 2022. E esse pagamento de R$ 2,00 por ação em relação à cotação de R$ 5,00 proporciona um rendimento de 0,41%. Aqui está para vocês o calendário de pagamentos, 12 meses de janeiro a dezembro, JCP mensal, data base dos direitos, a data que você tem que fechar o pregão, o proprietário de papel para fazer juros ao pagamento, começando aqui por janeiro em 31 de janeiro de 2022, data ex-1 de fevereiro, pagamento no dia 2 de março. Dois pagamentos ficam aqui para 2023, pagamento de novembro e dezembro. E aqui o valor bruto, R$ 0,02 por ação, valor bruto por quê? Porque JCP temos o desconto aí de imposto de renda na fonte. E o pagamento total com esses 12 JCP mensais, R$ 0,24 por ação. E agora vamos ao histórico aí dos últimos cinco anos, na verdade contemplamos seis anos com 2023, por conta dos dois meses já previstos de JCP mensal. Em 2018, o Banest pagou aí para a ação ordinária, BES3, os dados aqui são do Estado de Investo, pagou R$ 0,20 por ação, cresce em 2019 para R$ 0,30, cai em 2020 para R$ 0,23, voltando a crescer em 2021 e 2022 com os previstos. 2021, R$ 0,32, 2022, R$ 0,42, com os pagamentos já previstos, melhor acumulado em um único ano nessa série. Em 2023, praticamente 10% desse valor, R$ 0,04 já garantido. Em termos de cotação, parte aqui de R$ 3,87 no fechamento de 2018, menor cotação de fechamento, cresce bastante em 2019 para R$ 6,18, melhor cotação de fechamento, caindo até 2021. 2025, R$ 0,44, 2021, R$ 4,77. Volta a crescer em 2022, R$ 5,00 de cotação, fechamento de ontem, mesmo valor que utilizamos para efeitos de cálculo em 2023. Em termos de dividend yield, R$ 5,17% em 2018, caindo até 2020. 2019, R$ 4,86, 2020, R$ 4,31%, menor dividend yield nessa série histórica. Volta a crescer até 2022. 2021, R$ 6,77%, 2021, R$ 2,22, 8,5%. Melhor dividend yield já considerando os pagamentos previstos e podendo ter mais pagamentos ainda. 2023, já garantindo aí 0,82% de dividend yield. Mas sempre lembrando, pessoal, o pagamento passado não é garantia de pagamento futuro e o dividend yield, indicador bastante interessante para localizar boas pagadoras de proventos, não deve ser utilizado de forma isolada em vossas análises. E onde nós podemos acompanhar os anúncios, bem como os pagamentos e proventos pelo Banestes. Com certeza que no YouTube, em nosso canal, Quero Ganhar Dividendos, sempre trazendo vídeos atualizados e detalhados para vocês. Recome o nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, que são locais onde a informação chega ainda mais rápido. Em relação ao grupo do Telegram, quer participar, não sabe como? É muito simples, pessoal. É só acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastrando no RI do Banestes, RI, área de relacionamento com investidores, onde você cadastra o seu e-mail e passa a receber no seu e-mail informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, dividendos BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre, nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Não esqueça um like. Gestos simples, mas que ajudam bastante o crescimento do canal. Além de ser um estímulo à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanham e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite de quarta-feira. Se cuidem. Grande abraço e fiquem com Deus.